A vida de repórter é complicada, tem que ter muita cara de pau, persistência e saber ouvir não com um sorriso no rosto. Vamos ver então como o Wagner San Esteban, que faz jornalista Pedro Paredes em O Tempo Não Para, se saiu numa matéria como se fosse um repórter de verdade. É o quadro Sentindo na Pele. Não é isso que vocês estão pensando, eu não sou o novo repórter do Vichou. Vichou não, Vichou já ficou vichado. Boa tarde, Vídeo Show, eu sou o Wagner San Esteban, não é isso que vocês estão pensando, eu não sou o novo repórter do Vídeo Show. Eu sou um jornalista sério. Mas eu tenho uma missão aqui, eu tenho que pegar os meus colegas de trabalho e... Vou trazer uma matéria com exclusividade. Fazer perguntas e entrevistas capriciosas com eles. Aliás, temos um aqui exatamente nesse momento e a gente vai conseguir pegar coisas quentinhas. Vem cá, o João, João, meu amigo João. Olha, João. É verdade, João, que você já fez quatro plásticas? Oi? Não, claro que não. Eu já operei, já o dedão encravado. João, me explica uma coisa aqui que o público não entendeu. Você matou o seu próprio personagem porque ele não estava dando certo e você quis trazer um novo para ver se o público aceitava, é isso? Como é que você sabe? Claro, eu sempre creio desconfiando. Tá difícil, né? Não, eu acho que pô... Então é isso, o João vai tentando, manda seu currículo, tá? Ali fica o módulo dos produtores de elenco. Dá uma passada ali, tá? Qual que é a sua opinião? Você acha que os congelados da minha novela deveriam ser o elenco que está na geladeira? Se bem que o aparecimento dos congelados fez a criogenia entrar na moda. Tem nomes que eu não vou citar que estavam na geladeira e que estão aí e estão desenvolvendo um trabalho belíssimo. Fiquei congelado por mais de cem anos. O próprio... Por favor. Wagner San Estevam. Você acha que eu deveria ser o congelado, entendeu? Não, você não deveria ser congelado nunca. Os congelados encontrados aqui na praia de Pernambuco, no Guarujá, estão vivos? Não, mas eu não entendi a sua brincadeira agora. Você pode ser o que é escado. Eu só inverti a sua brincadeira. Ah, entendi. De certo que sim. É verdade que você tem um affair pela Irene Havati? Meninas, boa tarde. Oh, bola, boa tarde. A gente está se conhecendo, na verdade. A gente, a parte foi um golaço, viu? E o Cadu, que é neto, o que ele acha disso? O Cadu eu já peguei. Admito que me dá medo, mas mexe comigo. Ninguém conta a verdade, todo mundo não interpreta, tá? É da VKZ, vamos lá. Ah, vocês já estão aqui, né? Qual colega de elenco te deu o melhor beijo em cena? Nossa, peraí, porque essa novela foram muitos, né? A Bettina passou o rodo aqui. Teve Nicolas, teve João. Alexandre Torlone? Não. Não me engano, é que eu gosto. Teve Mikael? Não, ele é muito novo pra mim. Gente, é isso mesmo. Oi, amor, é? Você não veio comigo, Bettina? Acho que eu vou ficar mais um pouquinho. Eu daria esse ponto pro Rui. Eu tô ligado. E ele é o crush. Tem certeza? Ela ficou envergonhada, mas é isso. Eu sempre descubro, ele é o crush. Eu tenho uma ideia melhor. Cadê o Pasquim, gente? Cadê? Pasquim, você. Eita. Aqui na novela, o seu beijo é técnico? Sempre. Peraí, você vai gravar, mas ele volta. Não, obrigado. Temos alguém daqui da produção. Eu preciso saber a verdade sobre Samuca e Maroc. Ah, não. Ué, não vai falar pra mim por quê? Tem alguma coisa errada com ele? Senhor, o senhor volta aqui. Você tá fugindo por quê? O nome disso é segredo. Eu vou resolver. Os beijos que você dava nessa novela eram de verdade. Somos atores profissionais. É isso aí. Sim, sim. Posso pegar seu WhatsApp? Não pra mim. Pra ver aqui o que tá rolando aqui com quem do elenco que você tá saindo. Não? Você tá numa pegada boa, eu tô gostando, hein, cara. Tá gostando, tá comendo? Que bom. Peguei você aqui com uma caneca, escrito amar é ter o mundo inteiro e querer apenas uma pessoa. Você, sou eu? Pode ser você, bebê. Tá livre? Hoje é dia de rock, bebê, né? Literalmente, olha. Vem cá. É verdade que você e o Edson Celulare... Vem comigo. ...estão esquentando o clima um pouco além? Tava rolando um clima. E foi, não gostou? Agora eu entendo. Uau! Novidades de verão, não perca o tempo, não para. Pessoal do elenco, isso tudo foi uma brincadeira que o video show pediu pra eu fazer, mas eu cumpri com a minha missão. Eu acho que eu vou ser o novo repórter do video show e eu adorei a brincadeira. E até a próxima. Um beijão. Wagner, amamos. Está contratado, gente. Wagner, você é tristeiro, mudou muito bem, irmãozinho. Adoramos, adoramos. Criston, Rolani, como é que foi um cheiro no cangói? Você viu? Esse vídeo de rock bebê. Agora...